Fala torcida do Tricolor, inscreva-se em nosso canal e ative o sino das notificações para ficar por dentro das últimas notícias que trazemos para você. Urgente! Saiu agora veja o novo reforço do São Paulo. O São Paulo acertou nesta terça-feira 26 a contratação do argentino Juliano Galopo, meio campista de 23 anos que pertencia ao Banfiel de Argentina. O jovem assinou o contrato válido por 5 anos, até 24 de junho de 2027, e já chega para reforçar a equipe de Rogério Senni nas disputas do Brasileirão, da Copa do Brasil e da Comebol Sul-Americana. Deixe o seu like para ficar por dentro de tudo o que acontece no São Paulo muito, obrigado! A torcida do São Paulo me mandou muitas mensagens pelas redes sociais. A verdade é que é um clube gigante, com a história de ser tricampeão mundial. Isso é algo que se fala muito, é algo que se associa imediatamente com o São Paulo, o tricampeão mundial. Tenho muita vontade de colocar essa camisa e dar o melhor. Creio que é um passo muito importante na minha carreira e vou doar tudo para conseguir coisas importantes com a equipe, disse o novo atleta São Paulino. Antes de Galopo, o São Paulo contratou o Jandrei, Rafinha, Nicão, Patrick, Alisson, Andrés Colorado, André Anderson e Marcos Guilherme para 2022, além da compra dos direitos do atacante Jonathan Caleri, concretizada nesta semana, e da renovação contratual do zagueiro Arboleda. Estamos muito felizes que conseguimos concretizar essa contratação. Nosso foco é e sempre será em montar um São Paulo competitivo e que honre as nossas cores. Para isso, nesta temporada conseguimos trazer para a equipe importantes reforços, como a aquisição em definitivo do nosso artilheiro Caleri, o novo contrato firmado com o Arboleda, além da chegada de nove novos jogadores para o elenco, sendo Juliano Galopo o mais recente, afirmou o presidente Júlio Casares. Estamos sempre atentos ao mercado e à procura de atletas que possam reforçar o nosso elenco e com o perfil que queremos. O Galopo é um jogador jovem e promissor, com características que certamente podem nos ajudar muito, disse o diretor de futebol, Carlos Belmonte. Capaz de atuar em diferentes funções no meio de campo, Galopo vinha sendo um dos jovens de maior destaque do futebol argentino. Em 2022, ele disputou 27 partidas pelo Banfield e marcou 8 gols, o último deles em um belo voleio na vitória por 3 a 0 sobre o Boca Juniors, em La Bombonera, no dia 1º de julho. Balançar as redes contra os grandes clubes do futebol argentino foi uma marca do jovem em sua passagem pela equipe principal do Banfield, River Plate, em 2020, Racing, em 2021, e Independiente, em 2021, também foram vítimas do novo São Paulino, que acumulou 21 gols em 86 partidas por Eutalandro. Revelado pelo próprio Banfield, também teve passagens pelas categorias de base do Atlético Rafael e do Boca Juniors. Galopo foi relacionado para suas primeiras partidas da equipe principal em 2018, mas estreou em 2019. Galopo. Nome completo, Juliano Galopo. Data de nascimento, 18 de junho de 1999, 23 anos. Local de nascimento, Buenos Aires, uma Argentina. Posição, meio campista. Altura, 1m79. Peso, 75 kg. Clubes, Banfield, de 2018 a 2022, e São Paulo, desde 2022. Seleção, seleção argentina sub-19, em 2018. E aí, torcedor Tricolor, sua opinião é muito importante. Você considera que Juliano seria uma boa ou não contratação? Coloque a sua opinião aí nos comentários, é muito importante para o clube. Já já trago mais uma notícia do Tricolor para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tricolor Tricolor Tricolor